E aí galera, o enxame que eu vou mostrar aqui galera, é um enxame divisão por indução, no qual eu fiz o manejo que a gente estava querendo crescer, vou mostrar aqui a importância galera da alimentação e da ceramista galera, olha só esse enxame, olha a coloração dos potes galera, bem amarelo, olha a quantidade de potes, algumas laminas galera, elas já pegaram aquela parte ali galera, aquela lâmina ali já estão quase concluindo ali, olha só aqui fazendo um envólucro, bem amarelado, aqui galera, elas estão começando a pegar mais da ceramista, já está fininha galera, elas todas pegarem, galera aqui é pólen, então galera, nesse período é sempre importante estar alimentando, fornecendo a ceramista, provavelmente no enxame menores, e é isso aí galera, vídeo rápido, e galera, vou avisar que a loja da Shopee está ativa novamente, não tem muita coisa galera, mas tem alguma ceramista, atrativo, é isso aí galera, valeu